Boa primavera que está começando hoje e ontem no dia da árvore, no dia do fazendeiro, no dia internacional da paz, o presidente Bolsonaro fez um discurso de estadista, de líder corajoso de um grande país, falando em paz, democracia, liberdades, respeito à Constituição, progresso, respeito ao meio ambiente, elogiou o trabalho do agro e mostrou ao mundo uma versão que ele disse que o mundo não recebe pela mídia, do Brasil real, o Brasil que tem mais florestas, muito mais florestas que os maiores países do mundo, um país que tem uma agricultura sustentável, uma indústria que está protegendo o meio ambiente, uma produção de energia que é 80%, mais de 80% limpa, números de ferrovias aumentando nesse país, a capacidade de alimentar o mundo, o nosso crescimento desse ano é ao redor de 5%, a volta do emprego, o auxílio emergencial para mais de 60 milhões de pessoas, o acolhimento de refugiados da ditadura venezuelana de 400 mil refugiados, a nossa política de democracia, aqui é o nosso pedido que merecemos de assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, vamos ocupar de novo a partir do ano que vem. Enfim, foi um discurso curto, de 12 minutos, mas muito denso, muito objetivo, muito claro. E pelas reações ao discurso a gente vê que ele foi muito eficiente, porque se fosse um discurso ruim, simplesmente se mostraria o discurso para expô-lo como ruim. Mas estão tentando encontrar alguma coisa para tentar desconstruir o discurso, até mesmo estão discutindo o público da Avenida Paulista no dia 7 de setembro. Fica risível esse desespero. Enfim, pudemos nos orgulhar de um discurso de estadista de grande país na ONU ontem. Agora, devemos nos envergonhar da bagunça que foi a CPI ontem. Parecia jogo de várzea com o público invadindo o gramado, todo mundo se xingando. Foi um horror. Começou com a famosa arrogância dos inquisidores, que o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, não aceitou, sempre revidou. E lá pelas tantas foi acusado pela senadora Simone Tebet. Ele pediu que a senadora lesse de novo o documento em que ela se baseava, ela se irritou, ele disse que ela estava descontrolada, os senadores gritaram chamando-o de moleque. Aí todo mundo se levantou e foi aquela coisa. O presidente da CPI, Omar Aziz, mandando que o advogado da Consultoria Geral da República se afastasse, foi um negócio horroroso. Terminou que dois investigados, Renan Calheiros e Omar Aziz, tornaram o ministro Wagner Rosário investigado na CPI. Bem irônico esse final. Agora, antes, atendendo a uma pergunta do senador geral, foi o único senador que não era de oposição que conseguiu perguntar. O ministro da CGU disse que há 71 operações investigando dinheiro federal, que foi para governadores e prefeitos, já constatando 56 milhões de prejuízo, com potencial de prejuízo de 250 milhões. Mas, enfim, foi lamentável que tivesse terminado aí em bagunça. Mas a CPI, aliás, estava terminando melancolicamente, sem nada concreto, agora, nos próximos dias. Mas resolveram empurrar para outubro, para ver se aparece alguma coisa. Porque eles estão indo atrás da vacina que você nunca tomou, porque não foi comprada, a vacina indiana, que tem aquela história fantástica de o sujeito ter pedido um dólar por dose em 20 milhões de vacina. Uma propinazinha de 100 milhões de reais, né? Eles fingem que acreditam nisso, né? A gente vê que está se tratando de coisas que são bem de ficção, né? Mas, na falta de outra materialidade, o presidente Bolsonaro afirmou no discurso lá na ONU que nos últimos 18 meses não tem nenhuma notícia de corrupção no governo dele. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix, ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosi, Balsas. Fone 35415961. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas.